Roubando em Kha'Zix, não, roubando em Kha'Zix, hein, mano. Roubando em Ola, roubando em Fido ou de Kha'Zix, mano. Kha'Zix tá open, tá? Só que eu acho que eles vão pegar, mano. Fábio, eu tô devendo um salve do Smile pro Fábio, né, mano? Vou tentar fazer ele meio espontâneo, ô Fábio. Tô de boa aqui, né? Salve, Fábio! Um salve pra você aí. Brigadão pelo sub mais uma vez aí, meu guia. Ó o guia, que ué, mano. Mas dá um salve aqui. Tá, primeiro item é presa da serpente, mano. Que item é esse? Eu nunca vi esse item. Presa da serpente? O que esse item faz, mano? Ele não tem ativo, né? Ele dá muito dano, se pá. Vambora. Ó, esse item é pra quebrar escudo. Não compensa fazer. Faz Eclipse ou Dractar. Eclipse ou Dractar, os caras falaram. E agora, mano? Valeu, meu querido. Ó o... Ó o Warn, mano. Galera do time aqui, tudo... Coisa linda, mano. Eclipse pra penetração, Dractar pra CDR. E você escolhe pelo game. E agora? Eclipse pra penetração, Dractar pra CDR. E agora? Item do Dash, Garra. A Garra parece que é interessante, mano. Mas eu não sei se eu vou saber usar ela, tá ligado? Eu tenho quase certeza que eu não vou saber usar ela. Pô, gostosinho. Farmar de Kha'Zix, hein, mano? Tô full life, mano. Fiz dois campos, tô full life. Nem usei pote. Kha'Zix é roubado, mano. Papo reto, velho. Esse boneco aqui é fora da curva, velho. 100% fora da curva. Olha. É gostosinho, mano. Escorrego, Flash, Khan F. Posso segurar esse Flash aqui pra pegar um First Blood, pai? Se conseguir lançar essa brava pra nós aí. O nome disso é verdadeiro herói. Vai ser o verdadeiro herói aí da turma. Burguezinha, 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 burguezinha. Tá, confesso que eu sinto que eu farmei esse jogo aqui errada, mano. Será que a Hexai vem me invadir? Pensa. Tá, vou beber a primeira pote agora. Talvez eu esquipo o Golem pra fazer algo no mapa, hein, mano. Olha o jeito que o bot tá ali, mano. Então eles tão pedindo pra tomar um gank, velho. Nossa, esse é bem exaustio, mano. Aí é foda, mano. Pegar a colheita nesse cara tá ótimo, mano. Ai, kill pro Kassadin. Não! Mas peguei uma kill, mano. Botei punhal. O que que eu faço com punhal agora? Essa é a decisão. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Dractar e o Eclipse. Tão vendo o que correr daí, mano. Valeu, Ken F, mano. Deixou ainda guardar o Flashzão, tá vendo? Se eu não tivesse o Flash, eu nem ia conseguir pegar aquela kill. Mano, que loucura, né, mano? O Kha'Zix conseguiu matar o mid. Aí ele ainda deu B, deu TP, bot. Esse cara do Kha'Zix tá um caçadinho, né, velho? Como é que isso aconteceu, velho? Nossa, esse stun pega, mano. Mano, matar esse cara é tudo de bom, mano. Matar esse cara é muito bom, velho. Só não posso morrer pra X-Sai aqui, velho. Acho que eu vou morrer pro top, na real. Nice, galera. Ufa! Ô, bem Kha'Zix, rapaziada. Consegui sentir um certo tipo de poder nesse meu boneco a partir do momento que ele fecha um punhal, velho. Fica poderoso. Que bizarro, hein, mano? Um item de 1100 já é um spike absurdo do campeão, mano. Que porra é essa, rapaziada? Um negocinho já é meu big spike, mano. Um punhalzinho, mano. Faz double kill, pelo amor de Deus. A aposta é double kill, né? Vamos em busca, vamos em busca. Calma. Nossa, olha a vida desses caras, mano. Free double kill. Torcer pra não ter ward aqui. Só puxar o wave, mano. Free double kill, velho. Nossa, que bênção, mano. Isso aqui é uma bênção. Nice, maravilha. Nossa, que bênção. Ó o double kill, galera. Ah, mas não foi double não, né? Meio, galera. E agora? Tentamos, hein, mano. Será que isso aqui dá bom, mano? Tá com cara de coisa da merda. Ó o flash aí do guerreiro que falou que ia liberar o Prime. Tá dado o flash, paizinho. Fica à vontade pra... Fica à vontade pra escorregar aí, filhão. Cara, olha o double kill, galera. O double kill da aposta. E olha o double kill da aposta. Acho que eu ia deixar vocês à mão, né? Nossa, parece que eu vi alguém ali. Será que eu posso fazer isso aqui, mano? Acho que não, né? Mas eu estardei, velho. Será que eu morro pra SMF e aquele rapaz que tá vindo aqui, mano? Tô vendo o mundo, mas só pela casca. Já vou sair, mandamos meia-bala. Eu tô dizendo, eu vou tirar, mandamos meia-bala. E a cara... Nossa, meu Deus! Que? Nossa, que dano! Que gostoso, mano! Caralho, fiado. Mano, caralho, velho. É muito gostoso jogar com esse campeão, mano. Só o Echo falou que se tu carregar esse game, eu te escorrega o meu Primezinho. Fechou, Echo. Até em game aqui na solo que os caras tão escorregando o Prime, né, mano? No mesmo time. Mas esses aqui, eles não pedem flash, não, né? Eles querem a vitória. Os caras, né, bobo? Ah, quer ganhar, PDL, safado. Deixa eu ir top ali agora. Eu sinto que esse Atrox não vai ser igual foi com os outros rapazes. Eu vou conseguir matar ele fácil. Ah, que essa vida aí, mano? É só dar um W nele, né? Nossa, que delícia de shutdown, mano. Caralho, que gostoso. Mano, parece que essa Eclipse proca um bagulho, tipo, muito pica, mano. Sei lá, velho. Dá pra sentir. Dá uma sensação gostosa esse item, mano. Vocês já viram? Ele dá um... Ele faz assim pra você esse item, mano. Na hora que você mata o cara, dá... Acontece um negocinho, mano. Nossa, eu tô de Yomos na base ainda. Caralho, eu vou rasgar os malucos, mano. Preciso matar esse caçadinho mais vezes, velho. Acho que com essa Yomos, mano, eu vou pular no cara. Ele vai morrer. É só esse. Procou o bagulho e morreu. Como essa extensão aí dos remotes explica pra nós, é só você baixar ela, ô Garen. Se você der uma exclamação, BTTV, tá bem explicado, mano. É o simples, nítido e notório, pai. Ah, joguei mal, mano. Joguei mal, velho. Não! Ai, vê se meu W volta, eu ia curar um pouquinho bom, mano. Na real que eu não sabia que ia ter esse tanto de gente, tá ligado? Não contava que esse tanto de gente nem fudendo. Vai, 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 vai. Ah, mano. Olha esses campeão, mano. Ah, velho, joguei erradão, velho. O que que dava pra ter feito? Acho que dava pra eu ter pulado a parede com flash, talvez. É quando o caçadinho pulasse de mim, eu ia matar velho isolado, mano. Bora, rapaziada. Tô doidinho pra lutar, mano. Pegar esse nível 12 era a melhor forma. Ó, pegou, será? Olha, eita. Ai, velho. Se eu soubesse que esse caçadinho ia fazer esse aí flash, mano, eu tinha apertado Smite Q nele. Já com o mouse. Smite Q, Smite Q. Eu matava ele pulando em mim, mano. Tenho certeza, velho. Caralho, tá embaçado, mano. É só eu jogando, mano. Olha o tab, galera. É só eu, mano. Olha isso, velho. Que beleza, mano. Ai, se ele levanta o caçadinho pra nós ir nele também, mano. Nossa. Ai, velho. Dá muito dano, velho. Que que é isso? Por que que eu dou esse dano, mano? Coisa nojenta, mano. Esse boneco aqui esquisito, velho. Ó, calma. Dura um pouquinho. Tô chegando. Tô chegando. Chamando o Dully. Tamo chegando. Tamo chegando. Barão, hein? Barãozada dos cria. Triple kill. Rapaziada, o guerre falou que 20 que ele escorrega o sub. Já tem 16. Não vou musicar, mas eu preciso de mais um aqui. O Barãozada dos cria e vamos nessa. Não, 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 não. Não, não, não. Eu matei o cara num alto ataque Q. Eu dei alto ataque Q e ele morreu. Alto ataque Q, né? Tá, beleza, Riot. Beleza, o seu champion tá muito... Tá muito na curva, viu? Mano, é só a gente botar a cara, rapaziada. Alguém bota a cara. Não é possível que eu de Kha'Zix vou ter que botar a cara, mano. Caralho, velho. Eu tô sentindo que eu tô jogando direitinho com esse boneco aqui. Nossa, que gracinha a MF andando ali, mano. Deixa eu ir atrás dela. Olha que gracinha, mano. Ela mudando. 20 kills tá na mão, paizão. Fica a vontade, o guerreiro que falou que ia escorregar que se eu pegasse as 20 kills, mano. Fica a vontade pra escorregar aí, paizão. Ai, velho, se não fosse o Kna'K'Up do Kha'Zix eu matava a troca, se eu acho, mano. Se não fosse o Kna'K'Up, velho, dele. Caralho, rapaziada. Vontade de pular nesses caras, velho. Penta. Ah! Não! Meu! Que que? Meu Deus! Eu dei 1.200 no skill de 0.1 segundo. Não. Main Kha'Zix, próxima season, mono Kha'Zix, beleza? Galera, será que o Kha'Zix é um demônio, mano? Igual o Fido? Corri! Nossa, seu... Ai, que boneco gostoso, mano! Carregamos, hein, mano? Cadê o Prime Eco? Já escorrega. Já escorrega o Prime, o Ecozão. Já vem escorregando. Que que é isso, velho? Mano, ganhamos esse jogo ainda. Até a próxima! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.